Meu nome é Luca, eu moro no Valqueira e eu gasto cerca de 50 reais por semana para chegar na faculdade. Eu moro em São Gonçalo e em torno eu gasto 480 reais por mês. Eu moro na Barra e eu gasto uns 15 reais por dia em transporte. Hoje o TJ veio ouvir a comunidade acadêmica da UFRJ para tratar da dificuldade dos alunos com transportes públicos. Uma das alternativas que esses alunos acharam foi complementar a renda com a venda de lances na faculdade. Moro numa comunidade em Caxias. São quatro condições. Por ser um intermunicipal, a passagem é muito cara. Porque nós da Baixada não temos direito ao bilhete único universitário. De Caxias mesmo já é cara por si só, é 4 reais o ônibus e do ônibus intermunicipal é 6,20. Uma outra coisa que é muito cara e como a gente não tem acesso ao bilhete único, é pior ainda. Eu sou de Mesquita, na Baixada Fluminense. São duas horas aproximadamente para chegar até aqui, mais duas horas para voltar para casa. Ou seja, aproximadamente quatro horas só no transporte público. Então eu decidi vender trufas porque eu achei que era a melhor forma. Conseguia render para ter dinheiro para comprar xerox, para alimentação, já que eu já passo o dia inteiro aqui. E essa foi a forma que eu consegui achar. Eu tive a ideia, eu e minha família, de fazer um brownie para vender. É para conseguir dar conta desse dinheiro todo, eu faço trufa, pão de mel, enfim, doces, para tentar sustentar esse dinheiro. E é bem complexo porque eu pego o metrô na hora do rush, principalmente na volta, então é bem cheio. E aí, metrô cheio, com bolsa térmica, mais mochila. Complicado, né? A falta do bilhete único universitário é muito grande. Eu entrei na faculdade achando que tinha. Só que aí eu vi que era só para a galera que é morador aqui do município do Rio. Então foi meio um baque e eu tive que correr atrás de uma maneira para ajudar. Porque se eu for tirar todo o gasto do meu bolso, fica complicado de continuar. Ouvimos também o posicionamento do pró-reitor Luiz Felipe Calvalcante, a questão do bilhete único intermunicipal e a assistência estudantil. Então a questão do bilhete único universitário, isso é uma resolução municipal. Então ele atende só os transportes que são de gerência da municipalidade. E os transportes intermunicipais são de responsabilidade do governo do estado. A gente acredita que a gente possa conversar com prefeituras do entorno e buscar formas de reduzir esses custos de transporte para os estudantes que moram principalmente no entorno do Rio de Janeiro. Baixada Fluminense, São Gonçalo, Niterói, especialmente, que são custos bastante altos. A gente sabe também que existe uma demanda por abertura de edital de bolsas. A gente está buscando também soluções, estamos discutindo com o Ministério da Educação. A gente tem a consciência de que a gente precisa ampliar os recursos finais e pensar em programas que auxiliem a permanência dos estudantes socialmente vulneráveis. Essa foi a matéria do TJ sobre o transporte para a comunidade acadêmica. Eu sou Gaud, diretamente do campus do Fundão, para o TJFRJ. Eu sou Gaud,ARI. Obrigado.